Vamos agradecer a nossa plateia presente aqui, muito obrigado! Valeu, galera! Obrigado, telespectador, também! E agora tem um musical muito especial, Lucero, com o Traje Rigor! E quando digo que não posso mais amarte, é porque te amo. Quando digo que não quero mais de ti, é porque te amo. E tenho medo de entregar meu coração e confesar que ando toda entusiasmada. Eu não posso imaginar o que vai ser de mim, se que perdesse um dia. Veio a paz que se desprende por qualquer que depois te entregou. Faz o tipo falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que sou louca por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. Vira essa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que é que ser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Obrigada, obrigada, amor. Que lindo. Isso é tudo, pessoal.